Música Muito boa tarde a todos, quinta-feira 6 de julho, sejam bem-vindos ao nosso programa com a transmissão tradicional na antena parabólica, nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube do Canal do Boi ou no nosso portal, portal do sistema brasileiro do agronegócio, sba1.com No programa de hoje, você confere a repercussão do Plano Safra 2023-24, lançado na semana passada em Brasília. De lá para cá, o Canal do Boi busca a opinião de segmentos diferentes sobre os recursos que serão empregados na Safra Brasileira de Grãos, que já está em curso. Você confere também as atualizações do mercado pecuário, registradas essas informações, nesta quinta-feira, por quem faz negócios. Dados da Scott Consultoria mostram que em São Paulo, os preços, depois de altas, estão estáveis. Mas tem altas pontuais em algumas regiões espalhadas pelo país. Na agenda de eventos, destaque para o leilão virtual show de raça Fazenda Terras da Fazenda Ártico. Oferta de pacotes de sêmen, novilhas, novilhas, prens e reprodutores Tabapuã. Realização da Ricardo Nicolau Leilões. O evento será hoje às nove da noite, horário de Brasília, com a transmissão do AgroCanal. Aqui no Canal do Boi, a partir das sete horas de Brasília, mais cedo hoje, tem o leilão Só Machos do Agronegócio. Oferta de gado de cria, recria e engorda. São animais de sangue nelore e também de cruzamento, como você vê nos dois lotes que nós mostramos. O leilão será transmitido direto de Bataguaçu, na programação do Leilo Sul Agronegócios, que segue até este sábado. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, no Mais Pecuária. 4 horas e 53 minutos, horário de Brasília. Começamos o programa com destaques de São Paulo. A pecuária do Estado vacinou quase 100% de todos os animais na primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, realizada em maio. Informações de Gustavo D'Angelo. Mais uma vez, os pecuaristas paulistas mostraram sua eficiência e engajamento na proteção à saúde dos rebanhos ao cumprirem a campanha de maio da vacinação contra a febre aftosa. De acordo com o GEDAV, o índice foi de 99,99%. Isso significa que foram imunizados contra a doença mais de 11 milhões de animais em todo o Estado. O índice é o maior desde a campanha de novembro de 2020, quando atingiu 99,96%. Naquela ocasião, o número de produtores inadimplentes, ou seja, que deixaram de vacinar, foi de 135. Já em 2023, este número caiu para 25. Durante a campanha de maio, deveriam ser vacinados bovinos e búfalos de todas as idades. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Um pouco da nossa agenda de eventos. A edição de número 58 do leilão Japaranduba-Ganar tem duas etapas. No dia 8 de julho, sábado agora, 10 da manhã, a venda de 200 touros Nelore avaliados. E na segunda-feira, 8 da noite, 100 matrizes de diversas categorias. Mas a etapa final da seleção desses dois eventos, o nosso Daniel de Paula acompanhou na Bahia, um verdadeiro pente fino na montagem do catálogo. Dá uma olhada. Uma reunião de amigos. Sim, na verdade, um reencontro de técnicos que foram ver de perto o que é a evolução de um Nelore selecionado há 45 anos pela Japaranduba Fazendas Reunidas no Vale do Mucém. E que ganhou, há três anos, a extensão Ganar, de uma parceria que tem feito tanta gente ganhar. Uma turma representando 10 estados brasileiros foi dar aquela boa reciclada nas referências que tem da produção de carne a campo, em um giro completo pela fazenda, para ver de perto todas as categorias criadas e recriadas a pasto. E que depois passou por um pré-parte da última safra de bezerrada de FIV, que motivou a criação do projeto Japaranduba Ganar. Eles ainda passaram por uma reunião técnica comercial com mais de 20 envolvidos no processo de construção do 58º Leilão Japaranduba Ganar. E chegou ao último filtro do catálogo que credenciou 200 touros para a oferta do dia 8 de julho e as 100 matrizes para o dia 10. O encontro trouxe ainda para a Japaranduba Ganar para não só o feedback de quem já tem resultado com essa genética, mas também o que pode incrementar essa seleção para reagir à demanda do mercado. O objetivo desse encontro vai muito além de apresentar todos os animais do leilão. Porque hoje, com acesso à tecnologia e à credibilidade dos catálogos virtuais, isso seria fácil para tanta gente experiente. Mas como a premissa aqui é a transparência total, a Japaranduba Ganar decidiu trazer aqui muitos assessores para ver de perto todos os detalhes que dão ainda mais credibilidade e subsídios para que eles possam representar esse catálogo no mercado, ávido por uma genética tão superior. É uma turma muito boa, são técnicos competentes. A maioria deles, quase todos eu posso falar, trabalham com pecuária de corte forte lá na ponta, então entende a importância dessa genética que a gente mostrou aqui hoje. Passamos de cerca de 250 touros aqui hoje e foram todos debatidos e discutidos um a um. Então essa turma é muito importante para a gente, eles que fazem realmente o sucesso da parte comercial do leilão, o Japaranduba Ganar. Esse é o nosso objetivo, é trazer e mostrar o nosso trabalho, os animais adequados a cada rebanho. Dizer a eles, ofereça aos seus clientes que vocês vão entregar uma excelente genética. E como você viu, Daniel, é uma equipe jovem, comprometida e com espírito de equipe, que isso é muito importante no leilão dessa dimensão que a gente está fazendo. 200 machos, 100 fêmeas, então precisa ter uma equipe muito coesa e com os objetivos comerciais muito claros e o objetivo comercial principal é a satisfação do nosso cliente. E uma coisa interessante, a cada ano que passa, a gente está agregando mais gente, né? Não é simplesmente um encontro comercial, hoje em dia é um encontro técnico, você vê o nível das discussões que a gente faz aqui. A gente tem uma visão de vários pontos diferentes do mercado e vai congregar, vai convergir para a gente procurar aquela mercadoria que mais vai atender o mercado, não só com a minha opinião, mas de vários agentes envolvidos em várias fases da cadeia. Então a gente acaba convergindo, esse modelo de animal vai responder economicamente na casa do investidor. Que valor grande que ele está dando para essa equipe, que motivação, que é participar dessa apartação, que é participar das escolhas de estouros que serão comercializados, é dar a cara para bater. É dizer, vocês estão com a gente, vocês vivem um comércio, a gente vive do curral para dentro. Vocês nos ajudam, eu te ajudo. Só que o que eles estão apresentando aqui simplesmente é fantástico. Eles que estão nos ajudando a fazer a parte comercial. O encontro técnico é importante pela segurança que eu passo para o meu cliente. Eu tive, não é alguém que me falou, eu tive presencial no recinto do leilão com os animais, conhecendo os animais, identificando cada um para me passar uma segurança para o meu cliente. É muito importante revisar lote a lote, tirar dúvidas com relação aos animais, ver pessoalmente o animal e antecipar as indicações para os nossos clientes e estar sempre apostos e antenados no que a Japana do Baganá tem fornecido do que vem trabalhando. Esse encontro técnico é de suma importância para que nós todos aqui que estamos participando desse trabalho possa estar diretamente relacionado, conhecendo a fundo o que é realizado aqui. E isso nos dá maior segurança e transparência para falar com esse grande mercado que tanto necessita de uma genética dessa, uma genética de sucesso. Afinal, como o próprio nome do evento traz, uma engrenagem de sucesso no melhoramento genético. O trabalho da Japana do Baganá é muito importante aqui na nossa região, no oeste baiano, eles já vêm trabalhando com a genética há muito tempo e o mais importante num plantel hoje em dia, que eu falo sempre, é investimento em tecnologia e em genética. E isso a Japana do Baganá vem trabalhando ao longo dos anos e cada vez que vai passando, vem melhorando mais. está aqui todas as assessorias, a gente revisando todos os animais, descartando alguma coisa, que talvez não venha trazer alguma coisa para poder passar uma peneira, última peneira para entregar de fato o que há de melhor da fazenda Japana do Baganá para os nossos clientes. E muito interessante esse network que é feito aqui dentro da fazenda, com gente de todo lugar do Brasil, a troca de informação, e juntando tudo isso para compor os animais que vão para o leilão com as informações de todos os técnicos, eu acho que é fundamental. É uma oportunidade de crescimento pessoal, profissional, crescimento aqui na nossa região, que é uma região riquíssima e que tem muito a oferecer. Então é sempre um presente estar aqui e fazer parte desse grupo. E se você quiser fazer parte dos resultados que esse grupo oferece, é só acompanhar e investir no 58º Leilão Japaranduba-Ganar. Dia 8 de julho, com 200 touros Nelore, a partir das 10 da manhã, e 100 fêmeas de genética superior no dia 10 de julho, segunda, a partir das 8 da noite. Tudo com Central Leilões e Agreste Leilões e transmissão do Canal do Boi. 5 horas, horário de Brasília. O governo lançou na semana passada o Plano Safra 2023-2024, com financiamento de R$ 364,220,000,000. E desde então, o Canal do Boi procura personalidades, pessoas, lideranças de segmentos diferentes para sabermos da repercussão do Plano Safra Agrícola e Pecuário, que já está em curso desde o dia 1º de julho. Com muita satisfação, eu recebo aqui no estúdio o vereador de Campo Grande pelo PSDB, Cláudio Serra, conhecido como Claudinho Serra, que é pecuarista também. Muito boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, Leitão. Obrigado. Agradecer o convite, o carinho aí do Canal do Boi e todos os telespectadores e dessa oportunidade de a gente estar falando das preocupações que a gente tem com o nosso setor. A sua avaliação sobre o Plano Safra que está em curso? Pois aí, Dan, eu tenho acostumado a falar, a gente, independente de sigla partidária ou ideológica, nós temos que dar os méritos para as boas coisas que acontecem. O tamanho do Plano Safra é muito bom, R$ 364 bilhões, o maior da história, o implemento de mais de 30% em relação ao do ano retrasado, mas a gente tem uma preocupação com estabilidade de mercado, a gente tem uma preocupação muito forte e aí de todas as entidades de classe a nível nacional sobre o pagamento o todo, a contratualização sem integral desse plano, que o governo faz um anúncio, mas o distanciamento desse atual governo com o agronegócio traz uma instabilidade das pessoas e dos produtores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, da contratualização plena desse plano. E que distância é essa? Eu acredito que é uma distância natural e ideológica mesmo, o setor como um todo teve mais próximo de outra ala política que não essa que atualmente está e o governo ainda tem dificuldade de interlocução com o setor e o que é normal e o governo tem que dar essas demonstrações porque nós representamos 30% da economia, hoje o que balançou para a gente continuar crescendo, para o PIB estar aumentando é graças ao agronegócio, o agronegócio é uma potência hoje para a economia brasileira, nós representamos quase um terço disso. Então, esse distanciamento e pode ser até ideológico, considerado ideológico por alguns, mas também muito de falas e declarações que nos preocupam. Esse distanciamento tem a ver, eu entendi o que o senhor quis dizer o seguinte, que os recursos foram anunciados, mas na prática para a tomada é que vai ser difícil por causa desse distanciamento, é isso que o senhor quis dizer. Exato, hoje tem até um questionamento de fluxo de caixa para o empenho desses recursos, vamos falar, o governo faz o anúncio sem ter a certeza da fonte pagadora, sem deixar isso claro, então, gera uma insatisfação. E o juros alto é a preocupação de como vai ser pago, porque hoje a gente vive um momento, e aqui eu acompanho o canal e isso é demonstrado diariamente, talvez o pior momento que o milho vem sofrendo, que a soja vem sofrendo, que a rouba do boi vem sofrendo. Eu estava assistindo ontem uma reportagem com o Zé Neto, que é cantor, mas é um grande produtor rural, e ele repostou aquilo, aquilo lá deixa a gente que é pecuarista e a gente que se preocupa com o setor com uma preocupação imensa. Um leilão em Minas Gerais ontem, e foi leiloado três garrotes, cada um por 300 reais. Cada um, isso é garrote leiteiro, garrote simples de mercado, mas é uma preocupação imensa. Você pensar que o boi esses dias estava sendo anunciado a 220 reais, então oferece-se um dinheiro com juros baixos e o nosso produto desvalorizado também dá insegurança de como pagar. Então, eu acredito que o governo tem que dar sinalizações para que o produtor acredite que é um bom negócio o Plano Safra, como eu acredito que ele é, mas que ainda tem que ser feito alguns ajustes, principalmente no que tange a interlocução com o setor. Ajustes no setor de seguros também, que não houve muito avanço em relação aos planos anteriores. Exato. A preocupação hoje está sendo votada a reforma tributária e indo um pouquinho mais longe para a gente exemplificar assim, reforma tributária, nós estamos discutindo isso desde o governo Fernando Henrique Cardoso, então são 30 anos de discussão. ele é pautado em 12 dias votado, então a gente tem que, peraí, tem alguma coisa errada, não é assim, o setor... É muito rápido, o senhor acha? Muito rápido, no sentido que não que a gente quer que as coisas acabem demorando, mas que as coisas têm que ser mais debatidas. Eu acho que o Plano Safra tem que sair de dentro do CNA, dos sindicatos rurais, da FamaSul, dos órgãos que são representativos que nos representam. Eu não acredito que isso é feito dentro de um gabinete para quem não entende a realidade da fazenda. por mais que seja estudioso, que a gente respeita, tem a sua importância, mas que, de fato, não conhece a realidade. A reforma tributária, hoje a gente recebeu a visita na Câmara do Dr. Vladimir Rost, tributarista, renomado a nível de Brasil, e disse da preocupação da academia jurídica não ter sido chamado pelo Congresso para discutir. E o Plano Safra segue o mesmo modelo. Eu não vi um produtor no anúncio do Plano Safra. ele é um plano do papel e agora a preocupação nossa é a execução. E eu quero crer que vai ser um bom plano e, se Deus permitir, o melhor plano que o setor precisa. Mas a demonstração, o exemplo de juros, já é uma preocupação que não consegue fazer essa entrega que o setor precisa e espera. Deixa eu ver alguma relação no sucesso dos dois setores, Plano Safra e Reforma Tributária, algum ponto em comum? a falta de discussão, a falta de debate aos entes interessados. Hoje, o governo ou o próprio Congresso chama os governadores para discutir, mas são 29 governadores. E os 5.400 prefeitos que representam os municípios que vão ser os mais atingidos? Exemplo, Mato Grosso do Sul perde 30 bilhões em uma década. É muito para o Mato Grosso do Sul. O menor município, hoje a gente fala, Tacuru, Rio Negro, Japorão, os municípios menores vão sofrer demais com essa reforma porque faltou diálogo. Faltou fazer o que nós estamos fazendo agora, sentar numa mesa e ouvir o outro lado. E o Plano Safra, para mim, seguiu essa linha de não ter tido essa construção com as pessoas mais interessadas e que compreendem do assunto. O que está mais pegando nesse texto da reforma tributária é aquele conselho de gerenciamento dos recursos bilionários que vai ficar em Brasília, distante dos 5 mil e 400 municípios. A minha vida inteira política eu sempre ouvi que a gente tinha que lutar por menos Brasília e mais Brasil, que seria o quê? Enxugamento da máquina de centralizar poder do governo federal e distribuir para os entes federados. Esse é o princípio da nossa república e não é o que acontece. Hoje, monta-se um comitê que eu não creio como é que vai ser feita essa organização desse comitê representado pelos 5 mil e 400 prefeitos, os 29 vereadores. Como que vai ser feita a formatação desse conselho de representatividade? Então, eu acho que volta a centralizar poder na mão dos agentes políticos de Brasília e vai dificultar a vida da gente que vive a realidade dentro das cidades, como a gente vive em Campo Grande e todos os outros municípios. Essa dificuldade é mais da ordem técnica, de dificuldade de acertar com 5 mil e 400 municípios ou é de ordem política. Acredito que dos dois. Se você não gosta do prefeito, você pode segurar um pouco os recursos. A gente pensa hoje como o governo do Estado reparte o ICMS, o IPVA, como é feito o FPM. É um índice. E o índice é uma conta justa. E se for contestada, aquilo tem recursos administrativos ou podem ser judicializados. Mas de uma forma que um conselho, de maneira que não seja objetiva, que seja subjetiva, distribua isso, vai politicar recursos. E é péssimo. O cidadão vai perder com isso. Um desalinhamento político-ideológico vai sofrer a ponta que é o povo. Então, eu não acredito nesse formato de um conselho que delibere o quão você merece ganhar. Aqui lá, tem que ser feita uma análise das características do município, do tamanho, do número de eleitores, notas no que tange a educação, de débito, para que seja feita de uma maneira justa e verdadeira. Quanto o município, o Mato Grosso do Sul tem uma característica, ele é produtor, ele não é consumidor. Nós consumimos muito pouco por ser um estado pequeno e nós produzimos muito a nível de Brasil. Nessa repartição, a gente já está muito prejudicado. E os municípios consumidores cada vez mais ricos e a gente cada vez mais pobre. Quais setores, falando da capital, o senhor representa, Campo Grande, quais setores precisam de investimentos? Porque no passado dizia-se que Campo Grande era a única cidade do Brasil que não tinha favelas. E hoje, qual é o cartão de visitas da capital e o que precisa ser investido? É uma tristeza imensa falar de favelização. É um processo ilógico e inverso ao modelo que é o país que a gente espera. hoje ter famílias que vivam em situação de extrema pobreza, de extremo risco, que são as favelas, muito nos assusta. E Campo Grande, há anos atrás, tinha o título de ser a única capital sem favelas. Mas hoje, é só andar na rua que você vê o retorno da favelização. Então, Campo Grande precisa ser feito investimentos no que tange a isso. Campo Grande precisa uma organização de infraestrutura urbana que daqui a pouco vai custar um preço muito alto a nós moradores da cidade, de logística, de mobilidade como um todo, de transportes públicos mais ágeis, mais modernos e confortantes que faça o cidadão deixar o carro ou a moto em casa para acessar um transporte público como acontece nas cidades maiores. eu acredito, eu não sou usuário de transporte público até hoje em face de ser pouco explorado isso para o público geral e também pela falta de atender as necessidades da gente. E a gente vê vários setores, cidades como São Paulo, Minas, Curitiba, Rio de Janeiro, ser acessado aquilo, ser mais vantajoso, é mais rápido, é mais barato, é mais econômico, polui menos. Então, acho que nós temos que trabalhar muito forte na mobilidade urbana da nossa capital. A gente tem crescido e talvez a infraestrutura pública não tenha acompanhado esse crescimento. Esse é o vereador Cláudio, Cláudio Serra, conhecido como Claudinho Serra, do PSDB de Mato Grosso do Sul, vereador por Campo Grande. Muito obrigado, vereador, pela entrevista. Obrigado a vocês emprestar o prestígio do Canal do Boi para que a gente possa estar falando aí dos temas que a gente está atento e nós vamos, enquanto Câmara Municipal, enquanto vereador, está atento. Nós não temos competência legislativa para isso, mas eu acho que é nosso dever de agente político e agente público estar cobrando. A gente convocou uma audiência pública para falar de reforma, então a gente está muito atento às coisas que a gente acredita que são prioritárias para o nosso país. Muito obrigado. Agora são 5 horas e 14 minutos. Vamos saber quais touros do Genética BR tem sêmen promocional na semana. E a ação touros da semana traz linhagem Golias. Vamos trazer o primeiro touro na tela, vamos falar de qualidade, vamos falar de marmoreio. Ele é filho do grande tijolo, é o lote 232, o grande esplêndido do Golias, o pai dele, 7,51 de marmoreio, o touro de carne mais macia da raça Nelore e realmente está aqui numa condição de preço imperdível. Linhagem direta do grande tijolo, o grande esplêndido do Golias que você está vendo aí. Na sequência, quero trazer aqui o grande afiado. O afiado é filho da tesoura. Tesoura vaca 1001 de marmoreio, vaca de 41,41 de EGS, 116 de área de olho de lombo. Olha a máquina que você está vendo, afiado do Golias numa condição de preço também imperdível para você. Na sequência, vamos trazer um touro que é o lote 83 que de reduzido só tem o nome. É jamanta, olha só, filho do grande jamanta, né? Touro que vem de sangue aberto aí para você. Touro que foi muito utilizado, inclusive, esse touro que você está vendo na tela para fazer abertura de sangue na linhagem Golias. E na sequência, vamos trazer aqui mais um touro, só que agora de carácter mocho. Eu gosto muito desse reprodutor porque ele é a síntese do bom trabalho focado em marmoreio e em carcaça. Ele é simplesmente um filho do grande estanho. o estanho é gigante para marmoreio. As métricas de avaliação do pai dele são excepcionais e ele vem na linha materna da grande delta 3. A matriz mocha, linhagem do grande Lager do OB, olha ela na tela aí, que fez toda a base de plantel do Nelore mocho, do Nelore do Golias. E para finalizar, vamos trazer o Salum do Golias, já que a habilidade materna é o que a gente precisa dentro do rebanho. Vamos trazer aí um touro que vem filho da gringa da FSAT 914, vaca que enche um balde de 15 litros de leite. E aí eu estou falando de Nelore mesmo, Nelore com habilidade. Está aí a super doadora, mãe do Salum, a grande gringa do Golias, FSAT 914. E vamos lembrar da nossa regrinha aqui dos touros da semana, mínimo de 200 doses para compra e máximo de 100 doses por touro. Lembra que a ação touro da semana termina sempre no domingo. Não perde não. Depois do intervalo comercial tem a previsão do tempo. Até já. 5 horas e 18 minutos antes de chamar a Giulia Marques com os destaques do agroclima. Gostaria de cumprimentar a nossa coordenadora Tauana Luares que hoje faz aniversário. Parabéns, viu, Tauana? Sucesso para você. Giulia, muito boa tarde. Quais são os seus destaques hoje? Olá, Zaidan. Boa tarde para você e boa tarde a todos de casa. Olha só, uma nova frente fria já começa a mudar o tempo no sul do país. Nas imagens de satélite é possível ver a formação de nuvens carregadas pela região, principalmente no Rio Grande do Sul. A condição já chega levando muita chuva ao estado gaúcho. Não se descartando o risco de transtornos por conta dos acumulados que podem chegar até 50 milímetros em algumas localidades. Toda essa água acaba sendo benéfica para o bom desenvolvimento do trigo, só que é prejudicial para a colheita do feijão segundo a safra no oeste catarinense. E do sul, nós partimos para o nordeste, que vive ali condições bem diferentes. Se por um lado tem chuva nas áreas litorâneas, no interior, a sica continua. E já alerta os produtores que a chuva não deve cair tão cedo nessas áreas, mantendo assim os baixos índices de água no solo, como podemos visualizar nessas áreas em amarelo e também laranja do mapa. Outras regiões que seguem sem receber chuva é o centro-oeste e o sudeste, ainda devido à presença da massa de ar seco que continua inibindo a formação de instabilidades. Já no norte, a chuva só atinge a faixa norte da região, com maiores volumes em Roraima e também no Amapá. Agora, conferindo as mínimas desta sexta, olha só, 8 graus para quem mora em Monte Verde, 14 em Santa Rosa, 15 graus em Sorriso, 16 em Grajaú e 20 graus ali para quem mora em Jordão. À tarde, a máxima deve chegar aos 33 em Quixadá, 32 em Taracuá, 27 graus em Ribeirão Preto, 26 em Lusiânia e para quem mora ali em Caxias do Sul, 22 graus. Zaidan, vou encerrando minha participação por aqui, até amanhã. Até amanhã, obrigado, Júlia Marques. 5 horas e 21 minutos agora, comentário de Antônio Resch, ninguém poderá dizer que não foi avisado, o Euninho está aí. O que estão discutindo agora é a sua intensidade. Parece que será forte, diz o Antônio Resch, bom momento, segundo ele, para tentar proteger-se contra os riscos no setor agropecuário. O Resch, muito boa tarde, viu? Boa tarde, Jorge. Pois é, o Euninho está aí, né? Agora, é questão de lembrar a gente que não tem muita memória do passado, lembrar o que o Euninho faz, independente se ele vai ser forte ou não. O último relatório que eu andei lendo por aí, dizia que a chance dele ser forte está em 56%. Mas o clima é o clima, né? Uma ciência complexa, difícil. O fato é que eu não ouvi falar, pode ser que eu esteja um pouco louco, mas eu não ouvi falar muito sobre seguro, muito nem pouco, sobre seguro rural nos planos safras apresentados. E, neste momento, o seguro rural é o grande controlador de riscos, né? Para quem vai sofrer com as possíveis consequências do Euninho. Então, não sei como é que a coisa vai ser. Segundo aquele instituto aí conhecidíssimo, NOA, Administração Oceânica e Atmosférica, Agosto e Setembro há uma previsão de aumento da temperatura da água de 1%. Parece pouco, mas 1% é muito. E isso pode causar muitas chuvas no sul do Brasil. Estimam mais que 100 milímetros acima da média normal. Já no centro-oeste e no sudeste, menos chuva. 80 milímetros a menos do que a média anual. Nordeste e norte, pouca chuva ou nenhuma. Então, é complicado. Além do que, as temperaturas podem subir. Então, neste momento, o produtor que está nessas áreas de risco teria que fazer o que? Seguro rural. Ou então, obedecer aquela época certíssima de plantio. Mesmo assim, isso não garante que não vai ter uma seca ou não vai ter um enchente. E o Elinho, ele vende tempos em tempos, mas o fato é que tem se acentuado as consequências para a agricultura, não é no Brasil, para o mundo. só a títulos de curiosidade, Jorge, uma das grandes meteorologistas brasileiras que hoje está na Climatempo, a Josélia Pegorim, ela faz um aviso aqui que é importante em termos de informação. Ela diz que é obrigatório quando você fala do Elinho, falar que é o aquecimento ou resfriamento do Pacífico Equatorial. a palavrinha Equatorial é fundamental, segundo a Josélia, porque o Pacífico é o maior oceano do planeta. E esse aquecimento ou o esfriamento das águas do Pacífico não é nem na costa do Chile, que fica no Pacífico Sul, e nem no Japão, que fica no Pacífico Noroeste. É no Pacífico Equatorial. Pelo que eu entendi, é mais ou menos ali na altura do Peru, um pouquinho mais acima do Chile. Então é isso. O momento é de atenção e de tentar diminuir os prejuízos, porque aqui vai chover muito no Sul, vai, e vai faltar água em outros lugares. É isso. Muito boa tarde e até amanhã. Noroeste, muito obrigado. Até amanhã. Os casos de gripe aviária registrados no país preocupam os avicultores de São Paulo. Uma reunião da Comissão Técnica de Aves e Suínos da FAESP, Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, os produtores mostraram preocupação com criadores de pequeno porte e criações domésticas paulistas. Quem explica tudo para a gente é Walter Pulga Júnior. A Comissão Técnica de Aves e Suínos da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo teve uma reunião muito importante hoje, que durou aproximadamente quatro horas. E entre os assuntos de destaque, a gripe aviária. Eu tenho aqui comigo Eduardo Diniz, que é integrador da Seara em Nuporanga, no interior de São Paulo, e fala um pouco sobre a preocupação do produtor, do avicultor que está no interior. A gripe trouxe muita tranquilidade para o produtor no interior de São Paulo? Com certeza. É muito preocupante, mas nós acreditamos que com os procedimentos que a avicultura industrial, digamos assim, já segue há décadas, procedimentos de controle sanitário, nós consigamos passar por esse momento e que não tenhamos eventuais problemas maiores com esse assunto. Nós tivemos casos com aves silvestres e apenas um caso, até agora, de criação doméstica. Há muita preocupação com criação doméstica ainda no interior de São Paulo? Na reunião de hoje, nós tivemos a participação de órgãos do governo relatando essa preocupação. Talvez seja a maior preocupação a criação de aves, em especial com a quantidade menor que mil aves. Essa é a grande preocupação dos órgãos que estão mapeando esse assunto no Estado. Há ainda a manifestação do Japão, independente de ser comercial ou não, uma área atingida foi isolada pelo Japão. Há muita preocupação do produtor também com a decisão dos japoneses? É sim, esse caso foi relatado no Espírito Santo. Existe essa preocupação, mas também hoje aqui na reunião foi dito que foi uma atitude que não era esperada. O Espírito Santo tem uma produção importante, mas os números maiores estão aqui no Sul, São Paulo, Santa Catarina e Paraná, que é o grande volume de produção de aves no Brasil. Então nós esperamos que isso tenha sido uma atitude isolada por um caso específico lá no Espírito Santo. Bom, você acaba de ouvir Eduardo Diniz, Eduardo Diniz é integrado, a Seara no interior de São Paulo, as apreensões do produtor do interior de São Paulo com o avanço da gripe aviária. Eu agradeço a entrevista ao Eduardo Walter Puga Júnior de São Paulo. O modelo de produção de leite chamado de Compost Barn proporciona ambiente protegido para as vacas que passam o dia inteiro num barracão coberto e ventilado. Este modelo de produção melhora a sanidade do animal que, por sua vez, responde com maior produtividade. Veja as informações de Mauro Andrade. Nós estamos no laticínio em Londrina que fez recentemente, questão de dois anos, a transição do modelo semi-confinado, vacas a pasto, para o modelo de produção chamado de Compost Barn. O Valdeir é o proprietário e vai nos falar quais são as diferenças, os pontos positivos e negativos da mudança. Valdeir, como é que você avalia essa mudança agora, os animais aqui no Compost Barn, um ambiente mais protegido, trouxe vantagens para a tua leiteria? Sim, foi muito positivo, o conforto animal que isso aqui proporcionou, foi assim, fantástico, aquilo que a gente procurava. Então, hoje você vê os animais, hoje estão, agora estão na praça de alimentação, eles se alimentam, depois vêm para cá, deitam onde eles querem, uma cama revolvida aqui, então está sempre macia e limpa, seca, aí eles têm vontade de alimentar, volta lá para a alimentação, então está sempre debaixo de um coberto, você percebe muito a diferença em dias de chuva, então você vê os animais, os animais estão sempre limpos, com os ubres limpos, com os cascos secos, isso aí melhora muito a sanidade dos animais. então a parte de questão de mastite, inflamação de ubre, essas coisas, reduziam assim drasticamente, muito bom, muito positivamente, então é um sistema aprovado, para a gente aqui foi fantástico, nossa propriedade não é muito grande, então os animais ficarem aqui, é bem ventilado, nós estamos em uma localização aqui onde ficou bem aberto, então mesmo dias de calor aqui dentro é bem fresco, embora nós temos os ventiladores aqui, mas eles são praticamente usados mais para fazer secagem da cama do que para fazer ventilação nos animais de tão fresco que é aqui. O modelo compost barn oferece ao produtor de leite uma alternativa para elevar a produtividade, pois melhora a sanidade do plantel, além de possibilitar maior conforto térmico e higiene no rebanho. O animal tendo um conforto ele transforma isso aí em produção, então o retorno que ele te dá no investimento que você faz, esse é um dos pontos negativos desse sistema que é um investimento alto, mas em compensação o retorno na produção é muito maior, o animal se sente bem e produz bem mais. E esse investimento, você tem o payback em quantos anos se paga? A gente estima que em um prazo de 3 a 4 anos ele se paga, isso porque nós fizemos um investimento vamos dizer assim, até um pouco além daquilo que seria o suficiente, tá? Aí nós calçamos tudo em volta, então nossa terra aqui é vermelha, então é bem pegajosa, então estando tudo calçado, mesmo dia de chuva, o trator passa para alimentar, então não faz barreiro, nada, essas coisas. Lugar onde é um pouco mais arenoso, você não precisaria desse investimento que não tem esse problema, mas então eu acredito que em um prazo de 4 anos no máximo a gente sana todo o investimento. E a vaca holandesa e a Gersen tratou bem ela, ela responde? Ah sim, a Gersen é um pouco mais resistente, ela aguenta um pouco mais nosso clima, mas a holandesa o que ela quer é isso aqui, é um lugar para deitar e um lugar para comer, tá? Água limpa, lugar fresco, cama limpa, então ela produz, ela te dá o retorno. A Gersen também, tá? Embora mesmo num calor a Gersen produz bem, mas aqui ela se supera e responde bastante. Todos os animais, né? Um conforto, isso aí faz com que a produção aumente bastante. Ok, Valdeiro, obrigado pelas informações. À vontade, estamos aqui à disposição. Então, olha, a alteração do modelo antigo, semi-confinado com os animais a pasto, muita lama, sanidade, cai, quando transformou para compost bar, como o Valdeiro bem disse, aumentou a produção, a produtividade e o investimento se paga em 4, 5 anos. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Intervalo comercial, eu lembro que hoje, mais cedo, teremos um leilão aqui no canal do Boi, é o leilão Somachos do Agronegócio, que faz parte da programação do Leilo Sul Agronegócios, que segue em Bataguaçu. O leilão será transmitido de lá, Bataguaçu, que é considerada a capital do bezerro precoce. hoje a oferta de bezerros Nelore e de cruzamento, como esse L5, o lote L5, que você vê na sua tela. A realização é da Leilo Sul e eu reforço, 7 horas, daqui a pouco, portanto, horário de Brasília, mais cedo, aqui no canal do Boi. Até já! 5 horas e 38 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de eventos, um pouquinho mais aqui na nossa programação. Eu quero conversar com o Geraldo Paiva, que está aqui conosco, da Calidade, que tem, você já viu aqui este ano, cavalo crioulo, e tem também uma importante criação de montana. E, aliás, esse é o nosso assunto aqui na nossa conversa com o Geraldo Paiva. Tudo bem, Geraldo? Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Que bom. Bom, aqui é o seguinte, começa no dia 17 de julho, que é uma segunda-feira, uma semana especial de venda, um de olho na fazenda, da Calidade Genética, que fica aqui pertinho de Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, com a oferta de genética da raça montana. O que você pode dizer para nós, Geraldo? Exatamente. Estamos trazendo uma safra excepcional. O leilão, todos os animais são ceipados, tem avaliação genética. É um leilão que a média é top 2%. Então, leilão bastante forte. Possivelmente, deve ter, entre os animais, desses animais, são esses animais que estão sendo mostrados na tela, alguns estarão entre os 5 melhores da raça, alguns touros, eu preciso pedir desculpa, mas vou entregar usado, porque eles, quando produziram, produziram sêmen, não vão ter 2 anos, já produziram sêmen há 1 ano de idade, e está nascendo na fazenda produto deles. Isso que a gente busca, uma genética moderna, uma genética com as novidades tecnológicas que nós buscamos, animais que comem menos, que tem passo para aquele programa de avaliação de eficiência alimentar, comem menos e ganham mais, animais com performance, ótima performance e gordura, animais com auto-performance formem marmoreio, musculatura, precocidade sexual, a gente entende que, assim como nós estamos, a gente sempre tenta, todos os anos, há mais de 15 anos, a gente trabalha com o programa de desafiar nossas nuvilhas de 11 aos 14 meses para que elas entrem, ela tenha uma cria mantendo a estação de monta das mães, das suas mães, que elas, eu possa ter efetivamente um bezerro a mais da vida útil. E a gente, durante muito tempo, a gente desafiava as nuvilhas e chegou num teto que a gente estava entre 72% e 74%, mas a gente não tinha essa garantia do touro que eu estava usando, eu estava usando um touro de dois anos, às vezes aquele touro estava roubando aquela precocidade da fêmea e nós começamos a trabalhar com o pessoal da Procriar num trabalho idealizado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul onde identifica machos jovens produzindo sêmen cedo. Nós teremos animais nesse leilão que produziram sêmen aos oito meses de idade. Essa filosofia, vamos lembrar um pouquinho, a filosofia que vocês adotam no rebanho da calidade vem da genética aditiva, lá atrás. Vem de Hélio Coelho, de Hélio Coelho, Hélio Coelho Filhos. Isso eu aprendi, doutor Hélio foi meu professor maior, me educou na fome, na busca por novas tecnologias que trouxessem vantagens econômicas, não adianta trazer uma tecnologia que a orelha é mais bonita, mais redondinha, o chifre mais penteadinho, o que a gente quer efetivamente é carne no peso, na balança. Nós, por exemplo, as nuvilhas que não emprenharam, nós vendemos elas já esse ano, já morreu com 18 meses, no programa 1953, onde me pagava, agora está pagando até mais, a rouba de boi, mas até 8% de bônus. Nós conseguimos os bônus com as fêmeas que ficaram vazias. Uma fêmea vazia me vale mais do que o macho dentro da raça montana, porque o macho eu não consigo mais 8% de bônus, mesmo jovem. E nós estamos trazendo 60 touros e 20 nuvilhas prens para colocar à disposição dos clientes. Por que as nuvilhas prens? A gente sempre tira nuvilha do nosso plantel para permitir que pessoas usem a raça, experimentem e possam ser efetivamente... Não só, ah, isso é um inventouro. Não, você tem a possibilidade de ser o criador de montana. As prens são de touros. Alguns que virão a leilão, foram prens de animais que virão a leilão. Então, a busca pela melhoramento genético no ciclo curto, agora, não é entregar apenas mais bezerro ou uma carne de melhor qualidade. Eu preciso melhorar a genética ano a ano. E essa precocidade sexual do macho e da fêmea está me permitindo isso. Que legal. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte, Júlio na Fazenda começa no dia 17, segunda-feira, não é isso? E segue até a sexta-feira quando tem o leilão. Dia 20, à noite, o que... O Olho na Fazenda são preço fixo. Quem se interessar pelos animais vai estar... vão passar aqui, vai passar aqui nas lentes do canal do Boi, mas estará no site da Connect Leilões. A Connect é a leiloeira. você pode olhar os animais, rever família, peso, todas as informações técnicas necessárias, que se fizerem necessárias, avaliação, performance deles. E escolher o animais. Se comprar no preço fixo, tem a vantagem de não ter a briga com outro que pode... Se deixar para o fim pode ficar caro. Essa é a experiência que a gente tem e é uma oportunidade. Os touros são preços... Normalmente, quando falamos de preços acessíveis, o Montana não é uma raça de valores elevados. É um touro que a função dele é produzir bezerra a campo. Então, ele não pode ter um valor agregado, muito caro, porque senão fica antieconômico. Desculpa. Mas vai estar à disposição 60 touros e 20 novilhas, 24 novilhas, precisamente, preia nesse remate. Vai ser vendido em quantas parcelas? Em 30 parcelas, sendo 6 duplas e 18 individuais. Isso na venda a preço fixo? Na preço fixo. E no leilão também? E no leilão também. Bom, você separou uma arte para mostrar aqui. Eu queria que você explicasse o que é. Vamos colocar na tela. É um dia genética de resultados, 14 de julho, que é uma sexta-feira. Amanhã é dia 7. Na outra sexta-feira, o que é esse dia de campo na sexta e também no sábado, Geraldo? Zaidan, aqui no dia 15 de julho estará reunida a Associação Internacional dos Criadores de Montana. Teremos a participação de gente do Uruguai, do Paraguai, alguns criadores. E vai, todo ano, ter uma reunião técnica que nós debatemos e nós discutimos as evoluções, as novas técnicas que podem ser implantadas e as novas exigências para que a gente possa continuar com a raça evoluindo. Vai ter um dia de campo, dia 15, aqui na fazenda na Instância Calidar. Dia 15 é o sábado. 15 é o sábado pela manhã. Quem não puder estar em Campo Grande, pode acompanhar pelas leis do Canal do Boi. O Canal do Boi a partir das 9 horas de Brasília vai estar transmitindo. Temos três palestras excelentes, uma com os técnicos da Intergado que fazem a avaliação de eficiência alimentar e eles vão fazer, vão mostrar o que aconteceu com o consumo do nosso rebanho em seis anos de medição, nós estamos sete. Seis anos? Seis anos de medição. Bastante, hein? E usando esses animais que tiveram essas características. Então, olha, o animal foi líder ali, raramente é o número um, porque às vezes ele é o número um naquela característica, mas ele pode não ter outras características desejadas. E a gente sempre busca um animal muito equilibrado, que tenha todas as características que nos interessam. mas ele não sendo o número um e ele já sendo coisa, ele já vai ser multiplicando. A arredabilidade é muito alta dessa da conversão da eficiência alimentar. Então, é muito interessante. Ele vai dar números muito interessantes. Eu posso um pouquinho antecipar que em cinco anos, a primeira prova que nós fizemos, a sexta prova, que já tinha produtos, a sexta prova, meus animais na mesma prova consumiam 10% a menos. Em cinco anos de prova, eu ganhei uma redução no meu custo alimentar de 2% em volume. E o volume de carne? Não, para adquirir o mesmo quilo de carne. É a conta o seguinte, para ganhar um quilo de carne, quanto que o animal precisa consumir? E em cinco anos, eu estou consumindo 10% a menos do que na primeira prova. E isso é... Utilizando reprodutores pais com as características dessa... São herdadas pelas crias? São herdadas pelas crias. E você multiplicando em vários anos, você vai baixando o teu consumo. Isso numa conta simples, meus animais comem 10% a menos. 10% a menos, teoricamente, me caberia 10% a mais de bois na mesma área. Eu passei a ter uma... Aumentei minha margem de lucro, entre aspas, de produção em 10%. Geraldo Paiva é diretor da Calidade Genética, falando do Montana, a semana do Montana, que começa no dia 17, que é uma segunda-feira, vai até o dia 20, dia 20 tem o leilão, até lá preço fixo, leilão vale a batida do martelo, e convidando também para dois eventos nos dias 14 e 15, se assiste aqui no canal do Boi, às 9 da manhã, horário de Brasília. Geraldo, muito obrigado, viu? Obrigado. Só nós esquecemos que no dia 15 terá a palestra de dois craques, um Argel Silveira, que é o técnico da NCP, e o outro será o José Bento Ferraz, que é professor da USP de Piracinunga. Então vamos... Não podia ser melhor. Essa palestra vai ser excepcional. E pode... Vai ser interativa. Quem quiser pode fazer... pegar o telefone no canal, ligar, perguntar, e vai ser respondido ao vivo. Fantástico. Obrigado. Obrigado. Sucesso. Nós seguimos com a nossa agenda de eventos, agora às 5 horas e 49 minutos. O canal do Boi transmite terça-feira que vem, a partir das 7 horas, horário de Brasília, 7 da noite, o oitavo leilão genética Top Beabisa Touros, oferta de reprodutores Delore, PO avaliados. Quem vai trazer os detalhes para a gente ao vivo de Arassatuba, Central Leilões, é a Dayana Félix. Boa tarde. Boa tarde ainda, né, Dayana? Olá, Zaidan. Boa tarde. Aqui no estúdio da Central Leilões, que fica na cidade de Arassatuba, no interior do estado de São Paulo. Agora faltam 10 minutinhos para 6 horas da tarde. E a gente agora quer adiantar já para vocês que estão aí em casa que nesta terça-feira venha e remate de grande qualidade. Conforme o Zaidan já informou, o oitavo leilão aí da Beabisa e o que o público pode esperar. O que você, produtor, criador, que está de olho aí pode esperar desse leilão. São animais, touros, né, com déps equilibradas, potencial genético avaliado e confirmado como superior. E assim, a gente percebe que só de olhada a gente avaliar o material, né, antes mesmo da apresentação, é um, a Beabisa é um criatório que já tem aí quase quatro décadas, eu acho que 40 anos já, né, e aí ela também tem uma marca muito legal, muito importante, que é uma pecuária considerada moderna, porque ela usa aí a tecnologia ao seu favor e também a parte de gestão, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas antes eu vou chamar aqui meu parceiro desta tarde, o Guto Honório. Boa tarde, Guto. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui para a gente falar dessa marca tão importante para a pecuária brasileira, né, que é um trabalho excepcional, onde temos uma oferta nessa próxima terça-feira agora de 50 reprodutores Nelore, 5 CIND, né, muitos animais que compõem esses 50 animais, esse grupo, muito touros de repasse, aí nós temos, nós estamos numa média de 730 quilos com esses animais, o peso desses animais, 38 de CE, animais de 22 meses, nós temos aí uma DEP para habilidade materna de 2 quilos e 700 gramas na média, nós temos peso, né, 210, nós estamos com 12 quilos, é top 5%, 24 quilos de peso ao sobreano, é top 5%, nós temos uma fertilidade de 1,27 centímetros a mais de PE, isso traduz em que? Top 5% para a fertilidade na idade de 365, aol, característica importante, você falou da tecnologia, é feito pela Aval, um abraço ao Fabiano, ao Yuri, a todo o grupo da Aval, nós temos aí 2,57 centímetros quadrados de aol, na média, para esses 50 reprodutores, isso nos dá 4% para a MGTE, então são 100% os DECA1, na média, para quem utiliza a BCZ, são 23 pontos de ABCZ, DECA1, estamos vendendo o primeiro touro do Intra Rebanho esse ano, o segundo do Intra, e o terceiro do Intra Rebanho, então é um leilão que ele vem rechado com muita qualidade, como foi muito bom o leilão das fêmeas, vem os machos, nós temos aí 84 pontos de Stayability, isso nos dá uma garantia, animais genômico também, então é top 8% para Stayability, mais uma garantia aí que animais genotipados, DEP para precocidade sexual, que é a DEP 3P, nós temos 84,61, para essas características, também é muito bem avaliada, DEP de carcaça quente, top 5%, então nós temos aí uma média excepcional acima dos grupos do G2, dentro da NCP, top 3% para MGTE cria, para recria top 3, para confinamento top 3, para F1 top 3, então nós estamos assim com uma média excepcional, então de 150 reprodutores, essa primeira etapa, vem aí os 50 touros para fazer repasse. Maravilha, Guto, e a gente observando, a gente percebe que a Bia Bisa tem um cuidado especial em todos os processos da produção e aí da criação do seu gado, é importante a gente destacar agora, vamos destacar a parte das ferramentas de seleção que eles utilizam, nesse criatório que vai garantir os resultados que você já mencionou agora, comenta um pouco para a gente, Guto, sobre isso. O bacana é que os animais são desmamados de 7 a 8 meses, ficam nos seus grupos contemporâneos, são medidos, mensurados e pesados a cada 90 dias, chegando na idade dos seus 13 a 15 meses são feitas as medidas de ultrassonografia, onde são identificados os animais líderes de intra-rebanho, é feita ao nascimento dos bezerros já a DEP genômica, para garantir mais ainda a curácia e certificar do material que está sendo usado, escolhendo os toros lá no acasalamento, lá atrás, e ao nascimento já se faz a genômica, para a gente ter mais um pouquinho de confiabilidade nos dados. Então, a genômica traz a confiabilidade dos dados para nós. essa seleção nunca para. Então, quando o animal chega para ir, para ser suplementado para o leilão, já é feita uma peneira fina com o Fernando, com o Luciano, esse pessoal já separa esses animais, bons animais, com o pessoal da BCZ, que vai ser suplementado para leilão. depois tem o TEC da BCZ, que são animais todos registrados em definitivo, depois vou eu, o Guto, o Fernando, o Geraldo, Carvalho, um abraço a Carvalho, assessoria, fazer a apartação dos animais. Então, nós estamos em um conjunto de pessoas unindo forças para que trazemos o melhor e a pecuária ganhe com isso, que são animais de alto potencial genético, animal que, com certeza, quem compra, ganha, quem compra, lucra. Eu estive na propriedade essa semana, até um abraço ao Sr. Roberto Mura, ele utilizou um touro Beabisa e trouxe um resultado extraordinário de ganho genético no gado PO dele. Olha que legal. Isso é importante. Nada como ver o resultado final, o comprador comprovando, então, o resultado, que é isso que as pessoas querem, que quem investe nesses touros querem ver no final. É isso aí. Então, hoje, vários touros em central, como o Brasil, o Sino, que foi um touro até, foi um dos primeiros touros de central, e a Colonial comprou esse touro até. Foi muito legal essa licitação dentro da expogenética. Então, é muito bacana. A IAB até hoje, nos dias de hoje, vai buscar o que há de melhor no mercado para ela estar abastecendo a sua genética. E aí que entra a modernidade que eu falei aqui no começo da minha participação, que é a parte da gestão, que agora eu quero aprofundar nisso. Gente, a Bia informou que neste leilão, cada, quem adquirir cada lote, cada lote vai vir acompanhado de uma carta de manejo. É o manual de boas práticas. Ou seja, é um documento que o comprador vai ter para falar toda a característica daquele animal que ele adquiriu. como que ele vai acessar? O comprador vai receber a cartilha pelo celular, o QR Code, ele vai acessar as planilhas que vêm com os resultados econômicos daquele animal, desde o seu nascimento, do bezerro, garrote, até chegar no resultado final. Eu achei isso o máximo porque significa um trabalho muito dedicado de gestão também. você ter na mão não só o que você está vendo na telinha, o que você está apresentando na sua vitrine, mas você saber que está ali no documentado toda aquela qualidade. Isso é o máximo. Isso é um grande diferencial também. É muito bacana você poder adquirir um animal e saber das suas mensurações, por onde ele passou, qual foi o grupo contemporâneo que ele teve, as suas mensurações de ultrassonografia, porque ele tem classificado como elite superior. Então, isso é importante, é bacana sim. Então, a Beabisa faz a diferença. Então, pode ficar ligado com a gente nessa próxima terça-feira, vocês vão ficar encantados com os animais e quem compra lucra, porque esses animais, quando eu falo que nós temos aqui uma média de 24 quilos de peso ao sobreano ou 12 quilos a mais, você utilizando um touro desse, você ganha 10 quilos a mais no seu rebanho a partir do zero. Pode ter certeza disso. Vocês viram, né? O Guto falou, está assinado e baixa, resultado garantido. Bom, acabou o nosso tempo, mas o pessoal vai poder saber mais informações, mais detalhes desse leilão no site da Central Leilões. Convido vocês a darem uma olhada porque vale a pena e a gente volta com uma próxima participação. Obrigada, Zaidan, e eu volto com você. Obrigado a você, Daiana. Grande abraço ao nosso Gilberto Augusto Honório. Guto, grande abraço. Intervalo comercial na sequência, João Pedro Couto e Dias comenta sobre o atual cenário do mercado do boi gordo. Até já. Seis horas e um minuto, horário de Brasília. Você sabia que o Agrocanal, emissora do SBA, também tem transmissão na Sky TV? A partir das nove da noite, todos os dias, sempre temos a atração do Agrocanal na Sky TV também. E hoje à noite, nove horas, horário de Brasília, tem o leilão virtual Show de Raça Fazenda Terras da Ártico. Oferta múltipla, tem pacotes de sêmen, novilhas, novilhas Préns e reprodutores Tabapuã. Realização da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos dar uma olhada no gado direto de Sinop com o Adriano e de Valfilho que recebe hoje o Marcelo Ártico. Marcelinho, que é um dos titulares da marca. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Adriano. Boa tarde pra vocês, Aydan. Boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, daqui a pouquinho vem chegando o Terras da Ártico trazendo um show de raça. Marcelinho, tudo bem? Como é que você está? Só na paz? Como é que está, meu amigão? Beleza? Beleza. Marcelinho, conta pra mim, a gente já está agora chegando perto do leilão, como é que está o coração? Está igual, como diz um Toyota, bandeirando na lenta, aquela tremedeira, está ansioso? Conta pra gente. O trabalho foi dos nossos animais, está tudo certinho. O dever de casa está pronto. O dever de casa está pronto. Chegamos a uma cidade maravilhosa, que é aqui no Nortão, em Sinop. E aqui existe uma coisa fantástica, aqui é a Ricardo Nicolau Leilões. Então a gente se sente em casa, a gente pode trabalhar com os amigos, e agora nosso time já está até escalado, já tem uma ordem de entrada, os principais animais que foram revisados. E nós estamos aqui pra falar disso e convidá-los para o nosso leilão. Participem sempre com a gente. É isso aí, você está vendo agora um pool de imagem dos touros que vão ser ofertados hoje à noite, às 21 horas. Brasília, às 20 horas, no Mato Grosso, parece que está longe, mas na verdade está pertinho. Eu já quero aproveitar e chamar lá pra turma o lote 12, por favor. O lote 12 vem chegando. Vou mostrar pra você agora os touros mais revisados, aqueles touros que a turma mais pediu, que está todo mundo querendo. O lote 12, a gente que já começa com esse aí, prateadão, com esse pescoço escuro, um espetáculo reprodutor. E aí, Marcelo, conta pra gente esse touro. Esse touro é fantástico, né? Tem genética consistente, a genética dele vem do farofeiro, é um filho do viveiro, e vem do astro aí, HL. É fechadinho, milagrosa, né? É um touro com a pelagem um pouco mais escura no seu pescoço, ele é fantástico, né? Não é à toa que foi um dos mais procurados. Esse touro ainda é mais lindo ao vivo do que nesse vídeo. É muito bonito, muito joia. O lote 2 também traz pra nós o lote 2. Eu já quero aproveitar o nosso tempo pra mostrarmos a maior quantidade de reprodutores que vão ser ofertados. Lote 2 vem chegando lá pra nós agora, por gentileza. Ixi, Maria, esse aí. Eu vou te falar um negócio, Marcelo. Esse é pra, como diz, educar todo mundo aí. Esse touro, ele é um touro fantástico. Esse touro é aquele touro que nós falamos que ele tem pai, né? Ele vem do elenco, o elenco é viúvo e a avó dele não é nada menos que a tendinha, você entendeu? Então, é um reprodutor de consistência genética. Quem quer fazer um garrote de qualidade, um bezerro de qualidade, um cara limpa sensacional, ter aquilo que a gente chama dos costeludos, dos mochão na fazenda, nós indicamos esse lote. Sem sombra de dúvida, é realmente um touro que sintetiza muito bem o que é a raça, né? A raça Tabapuã. Lote 8, traz pra nós lá também, Lote 8. E assim, Marcelinho, pra turma de casa entender, tem quanto tempo que você seleciona Tabapuã? Olha, nós começamos, a Ana que tá aqui junto comigo, ela andava nas cocheiras, nos currais junto comigo. Então, faz 27 anos que nós estamos nessa luta. Iniciamos como criadores utilizando a genética Tabapuã na vacada nossa de corte, na zeboada de corte. E daí pra frente ia dando os mochinhos que viravam mochão que eram os mais procurados da fazenda e aquilo, o comprador vinha na fazenda queria apartar só os mochos e levava. Até que nós descobrimos e foi sensacional isso. E também, cabe até um momento assim de descontração aqui meu, nosso, eu estudava na Faculdade de Engenharia de Barretos, ia ser engenheiro. E aí, meu amigo, um amigo que eu tenho, chama Marco Antônio Pastore, que era de Tabapuã, ele falou, Marcelinho, quando a gente for engenheiro, a gente vai ganhar muito dinheiro, vai comprar uma fazenda e nós vamos lá na Milagrosa buscar o gado. Ele profetizou isso. E ele é primo do Ato Pastore, quem faz todo o exame andrológico no nosso gado. Chico Edmaras, nós temos também, deixa eu mostrar para a turma, o lote 5. O lote 5 vem chegando lá para nós, também é um lote bem requisitado, a turma gostou. Ah, esse é o CSG, Marcelinho. Uai, você está escondendo ouro. Esse touro é lindo demais, uma genética consistente. Esse touro é para repassar vaca pura, indicado para isso. Cabe em qualquer rebanho. A consanguinidade é muito pequena, a linhagem que nós conseguimos através do abalizado. Então, é um touro deca 1, superioridade. E, se você olhar na paleta dele lá, você está vendo um triângulozinho? Eu estou vendo um triângulo. Tem a ver com o triângulo mineiro? Não, aquele é um símbolo da genética de ouro da Androvete, quem fez, um dos touros mais férteis que se passou pela nossa fazenda. Ele deu andrologia positiva aos 13 meses. E, aos 15 meses, ele congelou sêmen dentro da fazenda. O que é bom, é bom daí de cedo, não adianta. É bom daí de cedo. Olha que animal harmonioso. Eu acredito que quem levar esse reprodutor leva com ele também 300 doses de sêmen, que não é, é muito pouco para esse touro, mas leva toda a qualidade genética, toda a beleza, toda a funcionalidade e todo o desempenho da raça tabapuã. Chique, Demar, você está buscando lá na fonte, trazendo muita qualidade. aí o seu Marcelo vem ofertando a turma realmente de tirar o chapéu. Vamos mostrar o lote 20 lá, deixa eu mostrar o lote 20. Ô Marcelinha, a turma fala o seguinte, não, o tabapuã, peraí, o tabapuã é um gado de baixíssima exigência nutricional, um gado de boa conversão, esse negócio procede mesmo, Marcelo? Não é o Marcelo Ártico quem fala, o Marcelo Ártico não fala nada, a Ana também não fala nada, nós vamos para as pesquisas, essa semana saiu o resultado de um programa da ABCZ, o carne, Zebu, carne de qualidade, onde o cruzamento entre o tabapuã e as vacas anelouradas foram aqueles que deram maior conversão alimentar, ganhando em torno de 1,8 kg dentro dos dias, então é uma coisa, uma beleza, uma beleza, uma beleza, esse reprodutor tem a mesma a linhagem lá do lote 5, então é um outro reprodutor que pode ser retirado e congelado semi. Chique demais, é isso aí pessoal, então mais um excelente touro a sua inteira disposição que nós estaremos ofertando hoje, catálogo, ordem de entrada, vídeo dos lotes, esteja municiado e pronto para chegar na hora você fazer os seus investimentos. Vamos mostrar lá este ouvinte traz para nós o lote 7 por gentileza, o lote 7, aquele cronômetro lá cara, ele está contando desde o início da nossa participação, você está por dentro daqui lá ou não? É isso aí Gilberto Nogueira, rapaz melhorou demais aqui hein, lote 7 que você vai acompanhando aí também, ô senhor Marcelo, sabe o que eu percebi? A padronização do gado do senhor uéi? É, é isso aí, a responsável por isso é uma mocinha que trabalha lá em casa, é, sucessão, é, sucessão. Tem muita gente que fala que isso é um baita de um abacaxi, o senhor conseguiu fazer um... E se você tem ideia, posso descontrair? É lógico. Ela é tão mansinha, tão mansinha que ela, hoje o marido dela estava lá no hotel esperando o nosso técnico da BCZ, ela falou, você não se apruma não que você vai ficar aí só com a roupa do corpo. Olha aí rapaz. Então desse jeitinho é que ela cuida do nosso gado. Vai ajustando todo mundo. Ou tem que ser do jeito dela ou não tem, você entendeu? Que coisa boa, olha aí. É, tudo isso é uma brincadeira, uma maneira de a gente falar, mas nós trabalhamos com exigência. Sistemática. Além da qual, nós temos que ter consistência genética. É mocho, é mocho. É tabapuã, é tabapuã, é custeludo, é custeludo. Tem uma outra coisa que eu não posso falar. Aham, mas eu sei o que que é. É isso aí. Você sabe o que que é. É isso aí. Essa é a linguagem nossa desses reprodutores. São reprodutores fantásticos, todos eles passam pelo crivo da BCZ, está lá o carimbo na perna dele, passou por prova de ganho de peso esses reprodutores e estão no programa que eu adoro, que é o Progenética da BCZ. Ou seja, nós utilizamos a genética tabapuã, mas uma coisa importantíssima, nós utilizamos todas as ferramentas que a BCZ promove dentro dela. Todas elas, aquelas de melhoramento. Semente certificada para você inserir no seu rebanho, senhoras e senhores. Lote, este é o 7, vamos trazer lá agora o lote 3 também, mais um touro, mais que revisado. O lote 3 vem chegando lá para nós, como eu estava te dizendo, qualquer dúvida é só manter o contato. Nós teremos umas rotas de frete muito interessantes. O Marcelinho está com o coração aberto, coração mole, rapaz. O frete é bom, Marcelinho. Bom, e você quer saber mais? Quer saber mais? Aqui é para vender, não tem esse negócio, ah não, precisa ter média, nós estamos trazendo esses animais, essa genética, principalmente aqui para essa região do país, que é o Nortão, onde eu amei quando estive aqui na Norte Show, aqui é para vender, não é para fazer média, não é para fazer nada não, eu quero que meus reprodutores vão para todos os produtores. e a Ana Ártico deu o nome desse touro. Qual que é? Bacana. É o Bacana. É o Bacana da Ártico. É, olha aí, ó. É, genética também que vem lá da G5, tá, do nosso companheiro João Trivelato. Dona Jerusa. Dona Jerusa. Aí, ó, essa é a genética pura, 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 pura G5. Chique, chique, é um bacana, bacana demais. Por isso que ela colocou esse nome nele, em homenagem ao João. O João é um cara muito bacana, meu irmão gêmeo. É o bacana, é isso aí, é o João. Traz para nós lá também, por favor, o Lote 11. O João conhece demais ele, rapaz, inclusive nós juntamos, estava... Para que lado nós vamos agora? Vamos para o Lote, cadê aqui? O Lote 11, traz para nós o Lote 11. Vamos ver o Lote 11. Inclusive, você está muito bem assessorado lá pelo Paulinho Camargo, o Paulinho Perrachado, né? É, da assessoria. O Paulinho é uma pessoa fantástica, ele que nos levou para a raça Tabapuã, ele me acompanha desde os primeiros dias dentro da raça. É uma pessoa que eu sou muito grato a ele, mas muito grato mesmo. Foi a pessoa que comprou junto comigo as 13 primeiras novilhinhas, que eram até mais novinhas do que essas que nós estamos vendendo e que transformou o nosso rebanho. Meu grande companheiro, que eu sempre falo, que nós sonhamos os melhores sonhos e conseguimos fazer. E isso que nós estamos fazendo hoje, aqui nessa região, espero que seja um marco para todos os criadores. Aqui no Norte, aqui no Norte, nós vamos fazer, se Deus nos permitir, que todos os criadores se aproveitem da genética Tabapuã. Nós desejamos que vocês sejam conosco. Esse é outro animal lindo, genética pura, água milagrosa, né? Então, quando você olha os reprodutores, você vê sempre a mesma coisa. Isso é produtor de matriz, produtor de bezerro. Olha lá. Cara de couro, mochão, costeludo, é isso aí. E o outro? Não pode falar. Não pode falar, é isso aí. Macho tem que ter cara de macho, não tem boca não. Traz para nós agora o Lote 26, por gentileza. Agora vamos mostrar um pouquinho das fêmeas, né? Até eu estava brincando com o Marcelo ontem, falei assim, rapaz, esse Lote 26 das fêmeas. Falei, rapaz, se fosse meu, é capaz que eu não vendia não. Não, dá uma olhada nela, rapaz, põe reparo nela, olha que pintura. É coisa linda, hein? É coisa linda. Quando nós falamos assim, olha que coisa linda. Quando nós falamos assim, olha, nosso rebanho, ele é um rebanho da água milagrosa. Quando você olha para a genealogia dessa bezerra, ela não é água milagrosa. Ela também é do berço do Tabapuã. Mas aquilo que tem de bom dentro do... Pensou que era de melhor. Está aqui com a gente. Bacana. Então você quer ter alguma matriz importante dentro do seu rebanho? Quer ter uma coisa linda dentro do seu rebanho? Essa é uma matriz para colocar na porta da frente e fazer inveja para os amigos. Sem sombra de dúvida, é realmente uma novilha fantástica. Inclusive, ela já vai prenha também, está certo? Mostrando aí. E ela vai prenha do Majestoso. O Majestoso, ele foi um reprodutor do seu José Coelho Vitor, José Cabo Verde. Então é outra família dentro do Tabapuã que nos ajudou muito no nosso início. A outra fêmea que nós vamos mostrar, Marcelinho, é o lote 30. Qual o que? Pode ser o 30? Traz para nós o 30 lá para a gente. Vamos ver como chama. Vamos tocando aí. O dia que você tocar, nós dança. Olha. Lote 30 vem chegando lá para nós também. Você vai vendo aí que espetá nossa senhora. E ela está prenha do Romeu. O Romeu de Tabapuã, nós vamos vender sêmen dele, né? Está prenha nessa anuvilha. Olha, o telefone da Ana já está tocando as consultas. Já está todo mundo aí querendo saber as coisas. Olha só, tira o nome dessa anuvilha, chama Lamanda. Se você tirar o L daqui, fica Amanda. Amanda do... Ah... É Amanda, você sabe quem que é? É outra filha. É a menina mais arteira lá dentro de casa, que é minha neta. É neta. É filha do Frederico. Então essa bezerra aqui é outra bezerra fantástica, fantástica, genética do outono, vive de Tabapuã com a Flores da Ártico. E a Flores é um reprodutor que se chama Boreste. É um dos reprodutores que tem o maior testículo da raça Tabapuã. Mostrando toda a precocidade... Olha, vou falar um negócio para vocês. Se o cara não comprar Tabapuã hoje, é para o largar a mão, viu? Porque do jeito que o Marcelinho está vindo aí, do jeito que a família Ártico vem vindo, trazendo toda essa qualidade, com esse desprendimento todo, é a oportunidade. Marcelo, você vai fazer o seguinte para mim agora. Você vai olhar lá naquela câmera 2, essa do meio, daqui a cima, mas no olho de quem está em casa te acompanhando agora e vai fazer um convite. Olha, hoje eu faço um convite a todos os criadores de Tabapuã, que estejam conosco, a todos os pecuaristas do Brasil, que estejam também aqui com a Ricardo Nicolau. É um trabalho de excelência que nós vamos apresentar hoje. Excelência naquilo que nós temos de melhor, que é a nossa família e nossos amigos. Muito obrigado, que Deus abençoe a Ricardo Nicolau. Amém, senhor Marcelinho. Eu vou dizer para o senhor que para nós também foi motivo de muita alegria e grata satisfação receber o senhor aqui, não só o senhor, mas como a sua família, toda a equipe lá da Ártico, viu? Para nós é motivo de muita felicidade ter o senhor aqui conosco. Para mim foi um orgulho. Bacana demais. Uma honra e um orgulho. Estou aqui muito feliz e vou embora muito feliz, mas vou voltar novamente feliz. Amém, é isso aí pessoal. Zaidan, um grande abraço para você amigo. Compartilhe e assista o nosso leilão hoje, por favor, É isso aí pessoal, é hoje às 9 horas, viu Zaidan? Brasília, 20 horas, Mato Grosso. A gente acha que está longe, mas na verdade está pertinho, já pede catálogo, ordem de entrada, deixa tudo no jeito. Forte abraço, até mais. Valeu, obrigado Marcelinho, Ártico, família bonita, né? Que coisa bacana. Valeu Adriano, sucesso para vocês, hoje à noite no Agrocanal. Aqui comigo, os números da Scott Consultoria, para o Boi Gordo, e já já as informações, e os preços. Aí você tem na região sudeste, que são números à vista, já com desconto dos impostos, e não estão incluídos os pagamentos por lotes especiais, nem as bonificações. alta de R$ 4,50 na capital mineira, e também no Triângulo Mineiro. Já já eu mostro as outras regiões, aqui comigo o João Pedro, e, ô João, vamos falar um trechinho da análise da Scott hoje, que diz o seguinte, com a melhora das ofertas de compra registradas ontem, o mercado acordou hoje estável, em São Paulo, aguardando o resultado do aumento da cotação da arroba do boi. Pecuarista ainda tendo a técnica ou a tática de negociar, aprender a negociar com a indústria. Esse dado do relatório da Scott, a cotação do boi em São Paulo, você viu, fechou em R$ 244,50, à vista. A prazo fechou em R$ 250,00 nesta quarta-feira. Deixa eu só posicionar aqui o dado, para confirmar o preço bruto e a prazo. Isso aí, R$ 250,00, João Pedro, por arroba, preço bruto. A vaca fechou em R$ 212,00 a arroba, e a novilha R$ 235,00. Preços brutos e a prazo. Segundo o relatório, o ágio pago pela arroba do boi China está hoje em R$ 5,00. E o boi negociado, segundo a Scott Consultoria, tem o preço de R$ 255,00 por arroba. Ontem nós mostramos que o indicador da Tagro mostra negócios até maiores, João Pedro. De R$ 7,00 a R$ 40,00 em São Paulo, esse é o ágio para o boi China, de R$ 7,00 até R$ 30,00. Perdão, ontem a gente estava a R$ 40,00, hoje na máxima R$ 30,00. Portanto, a Scott apurou R$ 5,00 de ágio, a da Tagro, de R$ 7,00 a R$ 30,00 o boi China. Todo mundo faz negócios a R$ 30,00 de ágio? Não. Mas tem gente reportando negócios ao indicador da Tagro nessa faixa de R$ 30,00 por arroba. Boa tarde, João Pedro. Boa tarde. Zé Dan, o que estava acontecendo é o seguinte, a oferta, os preços que eles queriam pagar antes, não chamavam o pecuarista. Agora, eles procuraram recuperar um pouquinho os preços. Você olha as exportações, batemos o... Foi o segundo melhor junho até agora na história brasileira, em termos de carne e natura, mais de 190 mil toneladas na exportação. Hoje, o dólar... Mais do que isso, João, deixa eu te interromper. Não, do... O segundo... O melhor primeiro semestre... O segundo melhor primeiro semestre da história. O segundo de toda a história. Só perdeu um ano passado, que aconteceu melhor que 190 mil in natura. Aí você olha a exportação, indo muito bem, 888 mil toneladas no primeiro semestre de carne in natura. Você vê um volume expressivo. Você vê o câmbio. Hoje, parece que o câmbio está chegando perto dos 5 reais. Não vi a última posição, mas estava muito perto. Estava com 4,93, 4,94 o câmbio. Então, você olha isso aqui. Você vê a oferta que estava pequena, porque o problema é o seguinte. Aquela vacada de pasto, praticamente, já a oferta reduziu bastante. As vacas que estão aí, são vacas que estão cheias, vão parir daqui para frente, e o cara não vai vender. As vacas que estavam vazias, normalmente, já foram engordadas, já foram vendidas. Então, a oferta de animais caiu. E você vê o mercado interno absorvendo, com toda essa confusão que tem de criar. O mercado não está reagindo, mas, em termos de carne de gado, está comprando. Você não vê falar que está sobrando carne nos frigoríficos. Ao contrário. Você vê uma oferta deles está um pouco restrita em função das escalas. A escala estava abaixo de 8 dias. Parece que hoje está 8 dias e meio. O Datagro. O Datagro, né? 8,5 dias a escala. Então, você vê um quadro e outra coisa. Daqui para frente, você vai ter animais prontos, seja macho ou fêmea, com reforço de coxo. Não tem jeito. Você tem que dar uma comida. O pasto no centro-oeste, a tendência daqui para frente não é de engordar. Tem que complementar. E a rouba, por mais que derrubaram o preço do milho, derrubaram o preço do farol de soja, a rouba não fica menos, Mato Grosso, não fica menos de 215, que é o grande, onde é mais barato produzir animais, é Mato Grosso, em termos de oferta de alimentos para confinamento. Lá você tem DDG, tem farol de soja, tem milho à vontade. Mesmo assim, é 215, 218, o custo de uma rouba, que você vai, para te botar uma rouba no animal. E lá, o próprio Scott fala em 205, o preço da rouba do boi. Não, 5 reais. 205, Mato Grosso. Mato Grosso, vamos ver as outras telas. Então, eu mostrei só a região sudeste, vamos para a região sul, cenários de estabilidade hoje. Não teve nenhuma alteração nos preços no noroeste do Paraná, oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e Pelotas, o quilo do boi vivo no Rio Grande do Sul, 8,85 reais, também à vista, já com desconto dos impostos. Vamos para a região centro-oeste, Goiás. A capital manteve os R$ 214,50. No sul do estado, hoje, uma alta de R$ 5,00 por rouba. Também à vista, R$ 219,50. Nas praças de Mato Grosso do Sul, o preço se manteve em relação a ontem, Campo Grande, Dourados, no sul do estado, e três lagoas, no chamado Bolsão, leste do estado. Mato Grosso, estável também, João Pedro, você quis saber da capital, ou no estado, R$ 205,00, no norte, R$ 214,50, sudeste, R$ 210,00, e no sudoeste, R$ 214,50. Na região nordeste, também cenário de estabilidade, Alagoas, Bahia, e oeste do Maranhão, e na região norte do país, tivemos duas alterações para cima. Ontem, todas as praças do Pará tiveram alta. Hoje, Redenção e Marabá, também tiveram alta. Redenção, R$ 5,00 a mais, e R$ 2,00 a mais em Marabá. Paragominas, manteve, Redenção também, e as demais praças, Rondônia, Sul e Norte do Tocantins, o preço se manteve estável. João Pedro. Na região norte, o Pará, é muito difícil você entender que haja uma diferença de 20% em relação a São Paulo, praticamente 20%, R$ 40,00, R$ 40,00, R$ 44,00, a diferença da rouba, Pará, para São Paulo. É questão de frigorífico, poucos frigoríficos, fica difícil, e é uma região que tem uma pecuária de muito boa qualidade lá. É. João Pedro, falamos da vaca também em São Paulo, e a novilha continua bem cotada em São Paulo e em outras praças também. A novilha é um animal que tem, quase que para o preço do boi, praticamente, dá um bom rendimento, uma carne de qualidade excepcional, se você botar peso nela, fazer um bom acabamento, é uma carne de qualidade muito boa. e ela serve ou para atender o mercado chinês ou vale, ou é para atender a carne e prêmio no Brasil. É. Enquanto você complementa o seu comentário, João, eu tenho aqui os números do indicador da Tagro de hoje, que a pouco se der tempo, hoje o programa termina mais cedo, porque o leilão, só marchos do agronegócio, começa mais cedo, sete horas. Então, normalmente, nós damos o preço do boi, depois dá sete. Mas antecipa um pouco aqui, João Pedro, que... Esse é da Tagro, Zé? É o indicador da Tagro. A novilha, novilha, novilha em São Paulo, hoje, R$ 242,32. Essa é a média dos últimos três dias. R$ 242,32. E o boi, vamos ver o boi. Já temos na tela? Ah, sim, já temos até na... Esse valor de ontem, né? Esse... Não, de hoje? Ótimo. Então, está aí. Novilha, São Paulo, hoje, queda de 0,67%, com o indicador fechando em R$ 244,32. E tem negócios na máxima de R$ 250,00 por arroba. São Paulo, para boi gordo, máxima de R$ 260,00. Se a máxima de negócios entre boi e novilha, não tem diferença muito grande. E a bonificação média em São Paulo, quase R$ 25,00 por arroba. Essa bonificação inclui boi China, boi Europa e boi Cota Hilton e outros programas de bonificação. É aquilo. Todo mundo faz negócio com esse ágio, com essa bonificação? Não, mas tem negócios reportados. Essa é a metodologia do indicador da Tagro, que é formado por quem faz negócios, o pecuarista com a indústria. Os preços que ele entregou, né? Os preços que ele entregou para a indústria. E tem uma metodologia que faz apuração para ter a certeza de que o valor informado foi aquele valor que realmente registrado no negócio. Alto importante hoje para a novilha no Tocantins, de 4,37%. No Pará, R$ 16,00 de bonificação. A indústria, nos últimos dias, João Pedro, buscando muito a novilha do Pará para a exportação. É um mercado que está aquecido no Pará, a novilha gorda. Vamos ver o preço do boi, João? Você quer comentar a novilha? Pode comentar, por favor. Não, não. É só que aquela diferença brutal está diminuindo um pouco. Ainda mesmo assim, é muito alta. Se você pegar o preço do indicador da novilha no Pará, eu não estou chegando aqui, a novilha no Pará, 203 contra R$ 241,00 no indicador, em relação ao preço. Ou de São Paulo. São Paulo. É muita coisa. Mas na máxima, você vê que tem negócio de usar R$ 250,00 em São Paulo e no Pará, que você falou, dá diferença grande, R$ 212,00. É verdade. O Pará tem poucos frigoríficos habilitados, especialmente no mercado chinês, praticamente é um ou dois. Teve um habilitado agora, né, Estian? Isso aí. E provavelmente esse valor de bonificação seja para essa indústria lá no Pará. Vamos ver o indicador de BOE, da Tagro. Vamos colocar na tela. Lembrando que você tem as informações de preço mínimo a máximo, a bonificação na média e o indicador do dia. Esse indicador é a média dos últimos três dias. Então, que fechou hoje em São Paulo com 0,09% de alta a R$ 253,49 por arroba. Quase R$ 25,00 de bonificação média em São Paulo. Como já foi dito, o BOE China, só o BOE China, tem negócios entre R$ 7,00 por arroba e R$ 30,00 por arroba. Importante sempre destacar que nem todo mundo faz negócios com essa bonificação de R$ 30,00, esse ágio de R$ 30,00. Mas, negócios houve e eles foram reportados ao indicador de BOE, da Tagro. Nesses preços, começa já a ter uma margem positiva. Para quem está confinando, R$ 240,00, R$ 245,00, já começa a dar uma margem positiva. Mato Grosso, que havia uma diferença muito grande, já tem... O indicador está em R$ 217,00. Está melhorando já. Sendo que, em alguns casos, chegou até R$ 230,00 no Mato Grosso. Hoje, alta em todas as praças, exceto em Mato Grosso do Sul, que teve uma queda de 0,13%. Destaque para alta acima de 3%, de 3% ou acima de 3% em Minas Gerais e no Pará. O boi gordo também demandado, a bonificação quase R$ 10,00 de ágio e a bonificação média em Minas Gerais, mais de R$ 22,00 por arroba. O Pará precisa subir mesmo, porque não tem lógica essa diferença brutal de R$ 40,00 por arroba em relação ao mercado paulista. Não é por questão de logística, não é por questão do mercado. Vai diminuir essa diferença entre a diferença de base. Mesmo assim, ainda é muito grande esse diferencial de base. Melhorou 3,7% hoje. João Pedro, obrigado. Até amanhã, João. Valeu, boa trabalho. Deus quiser. Valeu. 6 horas e 33. Vamos reforçar que o Mais Pecuária termina mais cedo hoje, porque o leilão Somachos do Agronegócio está marcado para 7 horas. Daqui a menos de meia hora, portanto, Daniel de Paula já assume os trabalhos em Bataguaçu, no recinto de eventos da Leilo Sul. E teremos hoje o terceiro e último compromisso da agenda comercial do Leilo Sul Agronegócio, que segue até sábado. Tem ainda a queima do alho amanhã, tem feira de máquinas, implementos agrícolas e palestras. E hoje à noite, esse leilão Somachos do Agronegócio são bezerros gado magro de todas as idades, bezerros nelore e tem também gado de cruzamento com o canchim, com o angus, cebu com o canchim, com o angus. Isso tudo fazendo parte das ofertas de daqui a pouco pelo canal do Boi. Nós já voltamos. Mais Pecuária vai agora até Bataguaçu com Daniel de Paula e os destaques do leilão de hoje à noite aqui no canal do Boi, começando mais cedo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zaidan. Você e todos os que estão acompanhando Mais Pecuária. Nós estamos nesse momento lá no fundo, no espaço intelectual do Leilo Sul Agronegócio. O nosso Edinho Pessoa está abrindo uma das palestras desse workshop de hoje que tem entre eles o diretor executivo do Delta Gen, Fábio Frigoni, chegou agora há pouco aqui, já está lá posicionando para falar para um monte de produtores que veio aqui para ouvi-lo. Ele que é diretor de um programa de melhoramento que rege boa parte da seleção e do uso de genética para a produção de bezerros para tornar ou consolidar esta fama de capital do bezerro precoce aqui de Bataguaçu. E quem vai encerrar hoje, um pouquinho antes do leilão começar, é o nosso Roberto Barcelos. O Papa da Carne está aqui. Afinal de contas, todo esse trabalho nosso visa o quê? Um bom bife, que é o que paga as contas, que é o que movimenta este país, Marcô. E acho que o calendário hoje está bem recheado e é por isso que as pessoas estão entrando muito maior número do que foram dos outros dias anteriores da edição número 13 do Leilão Sogro Negócio. Boa noite. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham. É, hoje esse evento nosso é um evento com um diferencial, falar sobre carne, o que produz, o que podemos ter de benefício nisso. E o Roberto Barcelos, que é um ícone a nível nacional, ele vai levar para todos aí e falar do que pensa do mercado, o que pensa da qualidade de carne e vai mostrar para nós todos isso aí. Isso é muito importante e o pessoal está chegando, só o pessoal entrando e dá tempo de vir aqui para o Leilão Sul para ver a palavra do Roberto Barcelos. E para ver isso que a gente viu agora há pouco, essa bezerrada que já está à disposição do Brasil inteiro. Nós temos muitos lotes filmados, mas tem aqui praticamente 700 bezerros que já desembarcaram, aliás, estão desembarcando. Você está escutando o berreiro lá atrás? No BG você tem a bezerrada se movimentando ainda, saindo do caminhão, passando nos corredores e lotando aqui a curralama da Leilão Sul, um leilão que acabou ficando maior do que se previa, pelo jeito. Porque não só o prestígio do evento merece isso, traz isso, Marcos, você está vendo aí a qualidade, que é o que grita mais, vamos dizer assim, tanto o Nelore quanto o Cruzamento Industrial. É, nós vamos ter uma oferta muito boa aí, mais de 1.200 animais, 500 animais aqui no recinto, estão descarregando o bezerro, olha lá, aí já é ao vivo, é ao vivo, é ó que garrotada aí, boa, só tem produto de primeira hoje aqui para ser comercializado. Daqui a pouco, em 7 horas da noite, nós estaremos aí já mostrando os lotes, participando e fazendo acontecer, né? Isso é a força da pecuária aqui de Bataguaçu, que nós estaremos levando a todos aqui daqui a pouquinho num grande leilão, que é o Somachos aqui do 13º Leilão Sul Agronegócio. Um evento que está trazendo gente de todos os elos da KD, passou aqui agora há pouco, você viu aí na caminhada dele, o William também está por aqui, que é da originação, do JBS Friboi, está por aqui, vai ser um dos que vai participar desse workshop, quer dizer que nós vamos ter a ponta final, a indústria, nós vamos ter o produtor, nós vamos ter o programa de melhoramento, está tudo englobado, para depois a gente ter aqui a parte comercial, que é o leilão, que nós vamos apresentar então daqui a pouquinho a partir das 7 da noite. Eu falei com o Schmidt hoje ao vivo aqui, e ele me falou que já tinha 700 animais programados para entrar aqui, eu acho que nessa conta, por isso que eu falei que essa conta já passou um pouquinho, viu? Porque vai dar mais, vai dar uns 1.500, 1.600 animais aí nessa noite, ele falou praticamente 50 lotes, então você espera, por isso nós vamos começar mais cedo, afinal de contas o mercado está ávido por produtos de qualidade, todo mundo está entendendo, Marco, que o momento é do comprador, mesmo de um bezerro desse, que vai morrer rapidinho, né? É, sem dúvida, eu gostaria até se o cinegrafista nosso pudesse mostrar o lote número 1, o primeiro aqui do lote, lote número 1, seria show, é um lote de garrote fantástico aqui, um criador tradicional, se pudesse mostrar, e isso aí, como você comentou, essa é a ferramenta que nós vamos ter daqui a pouco, com muita oferta, com muita quantidade, para poder, pode ser também, né? Esse do cruzamento que está filmado, mas o lote 1 que ele estava falando que está aqui, o Danilo já está trepado ali em cima da cerca, cuidado para não pular a cerca aí, hein rapaz, senão o boi te pega aí, viu Danilo? Mas aí está outro lote 1, quer dizer, são várias fazendas com ofertas, e aí cada uma tem o seu lote 1, mas o lote 1 que está aqui realmente é especial, como são especiais todos os animais, né? Positivo, pode cortar aqui para o curral, pode cortar aqui, mandar aqui para o curral, e olha lá, é que eles selecionaram os lotes número 1, parabéns Campo Grande, bem entendido, eu é que não me expressei direito, entendeu? Eu queria mostrar o lote número 1 aqui do recinto, Danilo, mas olha lá, olha que desfile de lote número 1 aí, é só produtos excepcionais, vamos comercializar daqui a pouco, hein gente? Olha lá, é sentar na cadeira, separar ali um suco de laranja, olha lá, olha o número 1, olha o lote número 1, o primeiro lote lá, olha o poupão dessa garrotada, dessa bezerrada, aí a base bezerra, o seipe, é produto diferenciado que está trazendo aqui, criador tradicionalíssimo aqui, nosso aqui. E o Chimitão destacou também para a gente uma oferta especial da Pouso Alto, que é de animais frutos de touros, identificados dentro do programa da confraria da carcaça, portanto, dando um ênfase total justamente à ultrassonografia dos pais que transferem essas qualidades todas para os bezerros, que daqui a pouco vão estar à sua disposição. Então, olha, lápis e papel na mão, se você não está aqui, não vai vir para cá, você já separa aí o seu tiragosto, seus quitudes, e vai se preparando porque o leilão vai começar às 7 da noite, o Éder Catatau Benete já está aqui, todo cheirosinho, todo pomposo, e daqui a pouco a gente vai ter, aí ó, agora ele chegou pertinho do número 1, vixe Maria, carcaça demais, enche a tela, enche o curral e enche o bolso de quem investir nesses animais que estão à sua disposição. Leilão, só machos então, meu caro Zaidan, vai começar daqui a pouquinho, tão logo você termine aí o Mais Pecuária, a gente já entra ao vivo aqui em definitivo, o Schmidt e o Catatau vão falar desses lotes e vão, claro, colocar a ilicitação para que todo o Brasil tenha acesso a essa bezerrada que está especial para esse ano de 2023, viu, meu caro Jorge Zaidan? Obrigado, Daniel Soriano, grande abraço, sucesso para vocês daqui a pouco. 6 horas e 42 minutos, o PCA anunciado, o plano de aquisição de armazéns, anunciado no plano Safra, não atende as demandas na armazenagem de Mato Grosso, que é o estado maior produtor de grãos do país. Veja com o Valdir Pachá. O governo federal anunciou recentemente que o plano Safra 2023-24 disponibilizará recursos na ordem de 364 bilhões de reais para apoiar a produção de pequenos e médios produtores rurais. Mato Grosso vê como positivo o anúncio do plano Safra, apesar do PCA, o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns ser abaixo do esperado. Para o setor produtivo, o plano é o maior da história e com um aumento de 26,8% se comparado ao ano anterior de 2022. Para o vice-presidente da FAMATO, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso e o São Redivo, os recursos do PCA anunciados são insuficientes para atender as demandas do estado. Eu tenho certeza que o ano que vem o déficit de armazenagem, mesmo construindo os armazéns com esses recursos, o déficit de armazenagem vai aumentar porque ele não acompanha o aumento da produção do nosso estado. Então, nós temos que investir pesado no programa de armazenagem que é um programa de segurança nacional. A falta de armazenagem é um problema de segurança nacional e isso tem que ser encarado de forma decisiva pelo governo federal. Eu acho que tem que ser feito um programa contundente para acabar de uma vez com todas esse gargalo que nós temos, que os produtores têm, que é de não ter aonde armazenar o seu produto. Se nós não estivermos exportando concomitantemente a colheta, não tem aonde guardar os grãos do estado no Mato Grosso. Por isso que é um problema de segurança nacional. Esse déficit na armazenagem já vem se acumulando há muitos anos por falta de investimentos, justamente nesse período em que o estado está em plena colheita do milho. Nós iniciamos a colheita do milho recentemente e a gente já começa a ver montanhas de milho a céu aberto por falta de armazéns. Então isso gera um desgaste para o produtor, gera perdas para o produtor e faz com que ele comercialize o seu produto nas horas erradas porque ele não tem aonde armazenar o seu produto. Ele fica à mercê de entregar a produção nos adquirentes e uma vez que o seu produto está nos armazéns dos adquirentes ele perde o poder de barganha porque o produto já está estocado nos adquirentes. Então acho que esse problema apesar que nós temos que ressaltar que o juro destinado para esses armazéns de até 6 mil toneladas é o juro mais baixo 7% ao ano ele é atrativo mas nós temos que aumentar esses recursos e facilitar o acesso a esse crédito. Esse é um outro grande problema que tem que ser facilitado o acesso porque o pequeno produtor não tem a estrutura de uma grande empresa agrícola então ele precisa de um diferencial nós não queremos nada ele tem que dar garantia tudo isso a gente entende e compreende mas ele tem que ser facilitado o acesso desse produtor ao crédito. Segundo o Redivo a preocupação do setor é com relação às instruções normativas dos recursos que ainda não foram divulgadas. A origem desses recursos se são de bancos particulares o volume oficial qual é o volume de crédito oficial qual é o volume do crédito da rede particular dos bancos e para sabermos exatamente qual é a força que o governo federal está destinando a um setor tão importante que é o do agronegócio. Nós temos que ressaltar também que foi valorizado recursos para o Pronamp que são para produtores foi elevado também o teto o teto de faturamento de produtores que se enquadram no Pronamp de 2 milhões e 400 para 3 milhões isso também ajuda o pequeno produtor a se enquadrar no Pronamp e o Pronamp também tem um juro diferenciado de 8% nos demais casos o juro vai a 12% ao ano então o Pronamp e o PCA eles tem juros diferenciados para auxiliar os produtores na solução dos gargalos de armazenamento e para o custeio da safra dos pequenos produtores é 8% De Sinop no norte de Mato Grosso Waldir Pacheco 6h47 uma intensa movimentação na Câmara dos Deputados durante todo o dia principalmente agora à tarde tudo pronto segundo as informações para a votação do texto da reforma tributária Flávia Rabelo acompanha tudo em Brasília boa noite Flávia já está tudo pronto aqui na Câmara para a votação do projeto mais importante do ano a reforma tributária o presidente da Câmara mandou até instalar essas cabines aqui para facilitar a votação vários setores principalmente a do agro serviços e indústria manifestaram apoio depois de várias conversas com o relator do projeto deputado Abinaldo Ribeiro do PP da Paraíba sobre pontos que consideram difíceis de serem digeridos como redução na arrecadação de impostos e a retirada da autonomia ontem a proposta de reforma tributária recebeu um apoio de peso o da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo a Fiesp o apoio exige a adoção do imposto sobre o valor adicionado o IVA que é proposto pela reforma e tem o potencial de reduzir a carga de tributos pago pela indústria ao defender que o PL fecha a questão contra a reforma tributária o ex-presidente Jair Bolsonaro arrisca perder terreno dentro do próprio partido há pelo menos 40 deputados do PL dispostos a votar favoramente e segundo cálculos daqueles mais ligados ao setor industrial deputados ligados ao ex-presidente podem perder o apoio daqueles industriais que deram sustentação ao ex-presidente parlamentares da base disseram que quem deseja manter o capital político não é o momento de tornar a simplificação dos impostos um campo de batalha entre governo e oposição de Brasília Flávia Rabel 6h49 um pouco mais da nossa agenda de eventos dois compromissos em julho com a genética Nelore da Japaranduba Ganar quem traz informações e os primeiros recados sobre os dois eventos dias 8 agora e 10 de julho é Daniel de Paula aqui atrás de mim está a última safra de bezerros e fives desmamados da parceria Japaranduba Ganar aqui em Mucém de São Francisco são os produtos que estão acompanhando esta evolução de um projeto que já é realidade na pecuária do Brasil no Nelore brasileiro um Nelore altamente funcional daqui um ano e meio eles vão estar prontos selecionados e candidatos a preencher a agenda comercial dessa marca que se tornou referência dentro desse Nelore produtivo mas você não precisa esperar esse tempo todo não porque no dia 8 de julho os irmãos mais velhos deles ou seja a primeira safra dos produtos de fives implantados nesse projeto extraordinário já estão à sua disposição é o leilão Japaranduba Ganar que chega aqui com a 58ª edição de um evento especial que o Canal do Boa vai mostrar sábado dia 8 de julho é a materialização de um projeto muito bem elaborado e muito bem conduzido pela Japaranduba e o seu sócio Ganar e não para por aí as irmãs mais velhas deles também estão à sua disposição só que no dia 10 é uma segunda-feira a partir de 8 da noite não perde não 58º leilão Japaranduba Ganar pelo Canal do Boa dias 8 e 10 de julho você não pode ficar fora dessa mercado financeiro 6 horas e 51 minutos o dólar comercial fechou a sessão de hoje com alta de 1,64% perto dos 5 reais 4 reais e 93 centavos e o índice Bovespa o índice de referência de negócios com ações da B3 fecha o dia com queda de 1,78% aos 117.425 pontos 6 horas e 51 minutos indicadores de preço do boi gordo eu vou dar o indicador sepeia e depois vou pedir para até repetirmos aqui o indicador da Tagro que nós já mostramos mas vamos trazer novamente o indicador de boi hoje o indicador Exalc de boi gordo fechou com uma alta importante mais de 5% arroba 257 reais e 30 centavos esse indicador Exalc é formado em São Paulo contrato futuro de boi gordo negociado hoje na B3 com a projeção de preço da arroba o contrato vigente fecha com 1,5% de queda a 258 reais e 80 centavos por arroba o indicador para outubro eu perdi aqui volta só um pouquinho o indicador para outubro com alta de 2,32% 258 reais e 80 centavos o indicador o indicador de preço do bezerro indicador Exalc fechou a 2.270 reais bezerro Nelore de até 12 meses de idade preço do milho agora o indicador de milho em Campinas indicador Exalc 55 reais e 35 centavos a arroba no dia uma queda de 1,37% e eu tenho ainda o indicador de preço do milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias hoje em Montevideo Goiás preço estável 42 reais e 85 centavos nos últimos 30 dias queda acumulada de 8,24% indicador de preço do frango congelado em São Paulo hoje 5 reais e 82 centavos o quilo com queda de 2,35% no mês queda acumulada superior a 3,6% e o indicador de preço do suíno vivo hoje com alta em Santa Catarina vou até pedir para depois colocarem na tela esse indicador Santa Catarina 6 reais o quilo no mês alta de 3,45% eu tinha pedido o indicador da Tagro de boi para a gente colocar aqui porque eu tenho o da vaca também que eu não havia dado então vamos colocar primeiro o boi para você rever o indicador que tem preços à vista e na última coluna o indicador é uma média dos últimos 3 dias hoje ele fechou com alta de 0,09% a 253 reais e 49 centavos com ágio de boi China boi Europa boi cota Hilton perto de 25 reais por arroba só o boi China tem negócios de 7 a 30 reais por arroba segundo o indicador tivemos alta hoje na Bahia de 1,81% 215 reais e 11 centavos alta em Goiás Mato Grosso o indicador em Minas Gerais fechou com alta de 3% a 241 reais e 71 centavos por arroba no Pará 3,71% a 208 reais a arroba e em Rondônia e Tocantins também tivemos altas hoje com respectivamente 213 reais e 60 centavos a arroba e 210 reais e 87 centavos a arroba baixa apenas em Mato Grosso do Sul 0,13% de queda 246 reais e 93 centavos a escala de abate na média Brasil fechou hoje com 8,5 dias corridos 8,5 dias corridos informa o indicador de boi da Tagro temos ainda o indicador da vaca gorda também preços à vista São Paulo hoje com queda de 1,23% o indicador fechou em 218,49 queda na Bahia 205 reais e 9 centavos em Goiás também uma queda de 0,25% uma alta importante em Mato Grosso a vaca gorda hoje no Mato Grosso 5,83% com 193 reais e 56 centavos por arroba Mato Grosso do Sul uma queda de quase 0,5% a 231 reais e 81 centavos Minas Gerais 193 reais uma queda de mais de 5% no Pará 183 reais e 95 centavos hoje o Pará apresentou uma alta alta importante de 6,48% nós estamos vendo o preço da vaca né não da novilha já passamos o que mais que nós temos aí o Mato Grosso do Sul é isso mesmo alta bastante expressiva em Mato Grosso do Sul e Rondônia e Tocantins também com alta no indicador de preços da vaca pronta para abate 3,47% de alta no indicador no Tocantins o Mais Pecuária vai ficando por aqui como eu disse mais cedo hoje porque começa dentro de instantes o leilão Só Machos do Agro Negócio vou terminar a edição de hoje com imagens dos lotes que entram no pregão daqui a pouquinho direto de Bataguaçu na sequência da programação do Leilo Sul Agronegócio tem animais Nelore e também animais de cruzamento já já direto de Bataguaçu e o Mais Pecuária volta amanhã às 10 para 5 no horário de Brasília obrigado e até lá e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti